Paulo, você comentou sobre o amparador do Palácio do Planalto. No Reurbanizado, você coloca a questão do serenismo relacionada para a política. Existe algum beneplasto de algum serenão no processo da assistência à presidência atual no Brasil? Olha, todo processo de Estado tem uma assistência muito grande. Agora, eles tentam melhorar a coisa, mas você sabe, isso aí é igual a gente que não entra na briga de casal. Na questão do Estado também, eles vão na política até um certo ponto, mas não podem estar interferindo nisso demais, porque eles estão extrafísicos, eles não estão aqui. Então, isso tudo pode. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que tem assistência, tem. O maior exemplo que eu tenho é o seguinte, eu conheci o Brizola. Eu examinei o Brizola uma vez com calma, no aeroporto lá no Rio, que eu estava dando entrevista, aquela coisa toda, juntinho dele para eu ver como é que era. Ele não permitia nenhuma assistência extrafísica. Tudo era ele mesmo. Agora, com isso, eu já mostrei aí, ele fracassou tudo na vida dele como político. Ele queria arranjar um partido que não arranjou do jeito que ele queria. Ele queria ser presidente e não conseguiu. Ele queria levar alguém para substituir na história e também não colocou ninguém. Tudo ele fracassou em matéria da parte básica de política séria. Por quê? Ele não escutava ninguém. Entende? Extrafisicamente, tinha amparador. Agora, eu vi no aeroporto, junto dele, como é que era. Tinha uma conciência tentando ver se inspirava. O que é que ele devia falar? Cortava tudo. O homem era terrível. Agora, ele fez uma opção de coisa, mas podia ter feito muito mais. Agora, ele era muito assim de impulsividade em certas coisas dele, você está entendendo? Desde moço. Porque ele é que levantou, sublevou a opinião do Brasil através de rádio, na ocasião. Eu lembro do negócio do rádio, ele falando. O negócio era terrível. Em matéria de rádio no Brasil, para mim, foi o que mexeu mais com a população até hoje, foi a voz do Brizola naquela ocasião. Não vi nada. Nem o Carlos Lacerda não conseguia isso. Ele conseguiu. Agora, é uma pena. Tudo ele não conseguia, fracações em várias áreas, porque ele não dava ouvidos para assistência extrafísica do amparador de função. Sua opinião, qual governante que você acompanhou teve mais inspiração do processo extrafísico? Sem dúvida. Mas foi o JK. O Juscelino. Ele pegava até as mensagens. Mas, do Juscelino para cá... Isso aí não é para qualquer um, você sabe que o negócio não é fácil. Do Juscelino para cá, você acha que ficou meio na penumbra a situação? Não, tem um ou outro que, às vezes, escuta. Esses meses que eu tive agora, recente aí, que estão aí na ponta, eles estão escutando, não é assim. Entende? Tem gente que está escutando, vão ver o que é que dá. Inclusive, o nosso governador aqui do Paraná, que eu conheço... Agora, Valdo, essa equipe extrafísica que faz assistência ao presidente, ela tem uma hierarquia. É esse ponto que eu queria chegar. Essa hierarquia é vinculada a um processo de serenismo. É sempre vinculada extrafísicamente ao serenismo. Mas aqui é vinculada a pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem afinidade, no mesmo nível de quem está governando. O líder que governa tem que ter afinidade com aquilo que está falando. Pois é, mas tem um gap, então, entre a hierarquia... Ah, sempre tem. Você não vai encontrar serenão dirigindo um Estado. Não, necessariamente não, mas... Não, não, mas eu digo assim... Agora, eu não sei se o Roberto vai chegar lá, a gente vai abrir o caminho. Não, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer o seguinte, nessa hierarquia, você vai, tem um amparador, um amparador, um amparador e chega lá no serenão. Então, esse nível de... Sempre tem gap. Porque o processo é o seguinte, presta atenção. Aí já não é o gap do processo de evolução. É o problema da, vamos dizer, do trabalho, a consecução da atividade, entende? O desempenho, a performance. Isso tem que ter um amparador. É sempre igual àquele que está trabalhando. Melhor por causa da posição dele. Entende? Então, por exemplo, na questão do Brizola. Era uma pessoa que você via. Porque ele era político igual ao outro, mas tinha a visão mais aberta. Havia um abertismo consciencial na situação. Que ele pretendia, tentou passar o processo da ideia, mas não conseguia. Entende? É isso aí que é o X. Porque o outro não via. Quer dizer, ele não queria saber do Espírito Santo de orelha. Você está entendendo aquele negócio? É o comendador Ventura, aquele que fala. Não queria saber disso. Que é uma pena, né? Agora, tomara que essa nossa presidente esteja... Entende? Atenta pelo ouvido. Isso aí que seria bom. Professor Valdo? Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática. Tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais. Obrigado. 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 Obrigado.